O capítulo 6 de Mateus começa falando de duas coisas da sublime relação que Deus deseja ter com suas criaturas e da vergonhosa hipocrisia religiosa a primeira coisa que chama a atenção nesse capítulo é a palavra pai ela aparece 10 vezes nos 18 primeiros versículos do capítulo nunca antes um judeu tinha chamado a Deus de pai pode conferir, em todo o antigo testamento ninguém ousaria ter tamanha intimidade e familiaridade com Deus essa relação de intimidade foi inaugurada por Jesus que em sua condição humana era o unigênito ou o único filho gerado por Deus ele foi gerado pelo Espírito Santo nasceu de uma virgem e teve em José apenas seu pai legal e não seu pai biológico e tem mais no novo testamento Deus não é chamado apenas de pai pouco antes de morrer quando Jesus orava no jardim do Getsemane o evangelho de Marcos descreve que ele se dirigiu a Deus com a palavra Abba que em aramaico quer dizer papai e nas cartas dos apóstolos você aprende que todo aquele que crê em Jesus pode agora também chamar a Deus de papai Deus estende essa relação de intimidade e parentesco com todo aquele que recebe a Jesus e apenas esses ouça com atenção o que diz o primeiro capítulo do evangelho de João Jesus veio para o seu próprio povo e não o receberam mas aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus entendeu? você já é filho de Deus? você já nasceu de novo? você já crê em Jesus? agora vem o contraste Jesus expõe a hipocrisia do homem religioso aquele que dá esmolas e faz orações para ser visto e elogiado pelos homens segundo Jesus esse cara já recebeu a sua recompensa qual? horas ser visto e louvado pelos homens o que ele está dizendo é que um cara assim deve se dar por satisfeito por receber o que procurava nada mais esmolas e orações são coisas tão boas quanto as muitas árvores frutíferas que Deus plantou lá no jardim do Éden para Adão e Eva se alimentarem o que aconteceu? eles foram comer da única árvore que Deus tinha ordenado que não comessem foi a origem do pecado, da rebelião do ser humano, da queda do ser humano que se rebeliou contra o seu Criador quando Adão e Eva viram a besteira que tinham feito tentaram se esconder de Deus entre as árvores do pomar o homem religioso é assim ele tenta se esconder de Deus entre as próprias coisas que Deus aprova como esmolas e orações tenta disfarçar, tenta fingir, dissimular encobrir o seu pecado o nome disso, hipocrisia Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e são estes pecadores que Deus procura se você continuar se escondendo atrás de sua religião de suas boas obras, de suas orações para parecer que não é um pecador como espera ser encontrado por Deus? como espera ser salvo? vamos lá se exponha, se abra, se escancare para Deus confesse a Ele que você é realmente um pecador e creia que Jesus morreu por você creia nele como seu Senhor e seu Salvador só falta isso para você ser chamado de Filho de Deus e poder olhar para Deus e dizer Papai 1 1 Tchau, tchau.